Hoje é o dia do meu aniversário. Estou aí a caminho dos 60. Comprei uma esteira para fazer umas caminhadas. Mas eu estou aqui para comentar outro tipo de caminhada. As caminhadas que fizeram Edvaldo Holanda e a Elisiane Gama no primeiro dia de campanha. A Elisiane levou uma surra daquelas que o Robson Conceição deu no francês. Ela foi uma francesa, não foi nem na Rua Grande. Mas o caminho que ela fez, a caminhada que ela fez entre o palanque e o carro, o carro e o palanque, ela foi chamada de Crente Mentirosa e de Elisiane Castelo. Já o Edvaldo foi beijado, abraçado, afagado, mas a música dele. Fala Edvaldo é seu, é meu, é experiente, mas não botou o sino, não casou com o Dino. Já a Elisiane tem o mestre de Gigo que vai vir com essa música aqui, ó. Essa música. Castelo continuar. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero ele de novo.